Fala aí galera, beleza? Vou mostrar aqui os itens novos dessa semana, tá? Aqui vai estar mesclado com alguns itens da semana passada, mas eu deixei o filtro para os itens mais recentes, beleza? Então eu tô mostrando aqui Rapidex e aquilo que foi repetido da semana passada eu vou ignorar. Então veio muito Niren Hans, pacotes do Capitã Sim, tragédia né cara? E não, não veio Congonhas, tá pessoal? Então aqui são itens da semana passada, tá? Então vamos voltar lá pra cima. Então o que tem aqui ó, cenário da Sansin, deixa eu ver aqui rapidão. Xiamen, legal. Fez a parte da cidade também. Vou tentar carregar isso aqui. Quem conhece sabe que eu tenho um apreço muito grande por esse cenarista aqui. Cenários incríveis, tá? Olha só. Nível de detalhe é absurdo, cara. Mas enfim, vamos ver o que interessa aqui galera. Então chegou o Tucano, finalmente. Isso aqui já vai pra minha lista de desejos. Com certeza, finalmente um Tucano. Cara, tô muito feliz que veio. Apodreceu o Super Tucano? Sim, mas o Tucaninho já tá valendo demais. Deixa eu te mostrar aqui no detalhe. Nossa, que aeronave. Linda, cara. Que espetáculo. Nossa, olha isso, cara. Legal. Então, o Tucano, R$70. Mais pinturas DC-3, a R$320. Não vou entrar nesse aí. Suiza o PLPads, eu vou deixar salvo aqui. Daqui a pouco eu... Não, vou entrar aqui rapidão. Já que não veio muita coisa tão interessante assim. Caraca, veio muita coisa, cara. Olha lá. Nossa. Onde é o heliporto? Isso é bom, cara. Isso é bom. Tá, depois vou dar uma olhada. MSFS Scenary Builders. Eu não gosto desse cenarista. Acho meio ruim demais o cenário. Tá bom. Aeroporto Nova Zelândia, aqui na... Não sei se é na... Esqueci agora, mas é lá no Reino Unido. Aeroporto de Ponta Delgada, mano. Aeroporto de João Paulo II. Da Inbuilt, deixa eu mostrar aqui rapidão. Carrega, filho, vambora. Me ajuda aí. Carcenários da Inbuilt são muito bons também. Bem feitinho, bem bonitinho. Olha que legal. Olha, isso é show, hein? Elas fizeram a lei. Beleza, o que mais? Pacote pintura do ATR-72, Fernando Soares. Vou mostrar aqui rapidão. Tem lá pintura da azul ATR-30 anos e azul rosa. Azul tudo azul. Vou mostrar isso aqui. Estou mostrando só porque tem pintura BR mesmo. Nossa, essa pintura tudo azul é linda, hein? Muito show, olha isso. Pera aí. Bonito. Muito bonito essas pinturas aqui. Prime Air. Tudo azul. Bacana. Voltar pra cá. Os Nairaim Hansen, né? Eu vi que saiu de Curitiba. Cadê? Saiu de Curitiba. Ó, Belo Horizonte. Curitiba. Aí os pacotes de infernito da Capitão. Assim, não tem nada que preste dessa porcaria aí. Aeroporto Brasil aqui, ó. São Francisco do Sul. Não, tá aqui. Santa Catarina. Lá embaixo. Aí tem aqui a descrição que o cara colocou bastante coisa aqui na descrição. Fala aí, Waze. Mano, não veio Congonhas, mas veio Tucano, mano. Brair 27 Tucano. Que viagem é essa aqui? Verdura, mano. Isto é de grama? Deixa eu ver aqui. É, né? Tá. Tá bom. Aeroporto Barra. Coisa da Capitancinha. Ó, bosta. E coisa da semana passada. Então, o update foi isso, galera. Acho que a única coisa aqui de bom mesmo foi o Tucano. Eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Forja, abraço. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.